Olá, bom dia. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 1º de julho. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a lei que prevê regras da gestão das estatais. João Pedro Neto tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou na noite de ontem, essa sanção foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, a sanção da lei de responsabilidade das estatais que estabelece regras mais rígidas para compras, para licitações, também para nomeação de diretores, presidentes, membros do Conselho de Administração de Empresas Públicas e Empresas Sociedades de Economia Mixta. Essas regras, essas normas, elas devem ser aplicadas a todas as empresas públicas e de sociedade de economia mixta, incluindo aquelas do setor financeiro, por exemplo, o Banco do Brasil. O presidente em exercício, Michel Temer, ele vetou 11 trechos, 11 pontos dessa lei, mas os principais pontos da legislação que foi aprovada no Congresso Nacional estão mantidos. Entre os pontos vetados aí está um trecho do artigo 13 da lei que proíbe a acumulação de cargos de diretor ou de diretor-presidente com o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa, mesmo que interinamente. Outros pontos foram vetados, como eu falei ao todo, 11 pontos da lei foram vetados. Bom, Daniel, e hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, participa da cerimônia de restituição de competências aos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e também do Exército. A expectativa por aqui é que seja devolvido, então, o poder aos titulares das Forças Armadas, o poder de editar atos relativos ao pessoal, como, por exemplo, transferir para a reserva oficiais superiores, intermediários e subalternos e também de promover oficiais a postos superiores, entre outras ações. Essa competência havia sido transferida ao ministro da Defesa. E, Daniel, ontem à noite, a gente lembra, o presidente em exercício, Michel Temer, participou da solenidade de São Pedro e São Paulo na Anunciatura Apostólica. Aqui em Brasília também participaram outras autoridades, aí como o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e também o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Nesse evento, em homenagem ao Papa Francisco, Michel Temer recebeu os cumprimentos aí do Dom Giovanni Danielo, que é o anúncio apostólico no Brasil. Esse evento aconteceu na Embaixada da Santa Sé, aqui em Brasília. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Representantes de setores da indústria, do comércio, serviços e da agropecuária, responsáveis por 9 milhões de empregos e com faturamento anual de 800 milhões de reais, estiveram nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Eles foram apresentar apoio e sugestões ao governo presidente Temer. O representante dos empresários defendeu o combate à corrupção para uma gestão mais eficiente do Estado. O Brasil está diante de um momento único e cheio de oportunidades. Acreditamos, senhor presidente, que ganhará o Brasil se toda esta corrupção for passada limpo e os responsáveis punidos. Medidas para modernizar e dar mais agilidade ao setor produtivo estão em estudo, destacou o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Desburocratização, redução de custos, produtividade e atração de investimentos. Creio que este é o caminho do desenvolvimento. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou as medidas que vêm sendo adotadas e afirmou que o governo tem feito um esforço para cortar despesas e limitar gastos. A despesa total do governo em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da nossa economia, nos próximos 20 anos terá uma tendência de redução e não de crescimento. O que permitirá não só a realização de resultados fiscais positivos, como também abrirá espaço para a redução do tamanho da carga tributária. O ministro da Fazenda destacou que a maior conquista do governo será a redefinição do papel do Estado e da iniciativa privada na economia brasileira. Segundo Henrique Meirelles, o governo está buscando manter uma moeda estável que garanta o poder de compra às empresas e aos brasileiros. Compete ao governo fornecer, em primeiro lugar, uma estrutura macroeconômica adequada, o que significa, em primeiro lugar, uma moeda estável garantindo o poder de compra às empresas e aos trabalhadores e aos consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um governo capaz de administrar eficientemente as finanças públicas. O conceito do governo de que o primeiro direito social é ao trabalho e ao emprego foi reafirmado pelo ministro da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, é nesta direção que a equipe econômica montou a estratégia de conter as despesas para que o Estado possa ser mais eficiente. Nós vamos, com as PPPs, com o aumento das exportações, meu ministro, da indústria e comércio. Nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. E durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou a importância da iniciativa privada para a recuperação da economia e o crescimento do país. Pesos pesados da economia vieram até o Palácio do Planalto e expressaram que a confiança no país está sendo retomada. É o que diz este empresário, que tem um grupo de empresas de prestação de serviços com 400 funcionários. A expectativa é que a gente consiga retomar os investimentos, retomar os planos para voltar a crescer. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos gerar emprego, nós não podemos estar demitindo como tivemos nos últimos meses. Este outro empresário também tem boas expectativas em relação à economia. O importante para o empresário é ele ver perspectivas, porque o empresário trabalha com o horizonte. E quando não tem perspectiva, o empresário fica com a sua atividade minimizada. E o que nós estamos percebendo é que há curto espaço de tempo, o governo está dando demonstração que quer uma retomada do crescimento, uma retomada de uma boa gestão pública, de controle de gastos públicos. Ao falar para os empresários, Michel Temer disse que a confiança deles no país dá mais responsabilidade ao governo e que o sucesso da iniciativa privada estabelece um círculo virtuoso na economia, já que quando se amplia a produção, aumentam-se também o consumo e o emprego. A Constituição privilegia a iniciativa privada, prestigia a propriedade. É claro que lhes dá uma função social, mas prestigia essas atividades na convicção mais plena de que se a iniciativa privada caminhar bem, portanto, se a produção aumentar por força da indústria, do comércio, do serviço, da agricultura e, em consequência, o consumo igualmente aumentar, forma-se, para dizer o óbvio, um círculo virtuoso, em que o consumo acaba aumentando a produção. Temer também defendeu uma mudança no cenário econômico do país. Pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade, não é? E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinário resultado. Já na política, Michel Temer afirmou que a governabilidade também depende da sociedade. Eu digo, o governo são os órgãos institucionais, executivo, legislativo, judiciário. Agora, governança, você precisa ter o apoio da representação popular, que está no Congresso Nacional, não é? E isso nós temos governança, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de um terceiro item, que eu chamo de governabilidade. Para ter a governabilidade, você precisa ter o governo, evidentemente, precisa ter a governança, apoio do Congresso Nacional, mas precisa ter a compreensão da sociedade e o apoio da sociedade. 14 bilhões e 800 milhões de reais. Esta é a quantia do abono salarial deste ano. 22 milhões e 300 mil trabalhadores têm direito ao benefício. O pagamento começa no dia 28 de julho. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de junho do ano que vem. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada no ano passado por pelo menos 30 dias e recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais. Neste exercício, entram em vigor as novas regras do abono salarial. Quem trabalhou um mês em 2015 receberá um dozeavos do salário mínimo e não 100% como era antes. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.